Fala galera, beleza? Deixa eu compartilhar aqui algo com vocês aqui que eu acredito que vai ser de grande valia, imagino eu. Quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, cara, eu apanhava muito. Não, aí você pode falar, não, mas todo mundo apanha não, igual eu não. Eu apanhava demais, eu apanhava demais, porque eu era aquele cara assim, insistente, sabe? Eu lembro que na academia que eu comecei a treinar, os rolos começavam em pé, jiu-jitsu raiz mesmo, aquelas baianadas, cara, eu amava aquela tal da baianada mesmo, sem saber. Cara, tomava guilhotina de todo mundo, pra mim não importava se era o professor ou quem era, eu queria derrubar mesmo. Se o meu apanhava tanto, eu tinha bucite nos dois ombros, tinha dia que eu saia da academia, eu não conseguia passar a marcha no carro. Cara, apanhei muito, demais mesmo. Aí o tempo foi passando, eu fui apanhando menos. O tempo foi passando mais, eu fui parando de apanhar assim. Comecei a bater também. E aí chegou num ponto, que dificilmente eu apanho. Só bato. No bom sentido da palavra, tá galera? Tô falando assim pra vocês entenderem. E o que que eu quero passar aqui pra vocês? Que a vida é assim. Cara, tem gente aí que tá me ouvindo hoje? Cara, que apanha demais da vida. Meu Deus do céu, mas sofre com tudo. Sente dor com tudo, se ofende com tudo, se entristece com tudo. A vida é uma penúria, misericórdia, é sofrimento demais. E deixa eu te contar um negócio. Você acha que o jiu-jitsu mudou de lá pra cá? Você acha que o jiu-jitsu se tornou mais fácil de lá pra cá? O jiu-jitsu continua o mesmo. O mesmo. Eu que fiquei forte. Eu que me adaptei. Eu me esforcei, eu me superei, eu me dediquei e parei de apanhar. Assim é a vida. Não espere a vida se tornar fácil. A vida não vai se tornar fácil, cara. Pra ninguém. Ou você fica forte, ou você vai apanhar a vida inteira. Você vai sofrer, você vai se decepcionar, você vai se entristecer, você vai se frustrar. A vida toda. E vai desistir de tudo. E eu tenho uma frase pra tu guardar hoje. Se for pra desistir de alguma coisa, desista de ser fraco. Seja forte, seja corajoso, cara. Encara. Ah, vou dar uma baianada aqui, ele vai pegar meu pescoço. Não interessa, eu vou aprender, eu vou me fortalecer e acabou. Esse é o sentido real da vida. É ser mais forte do que as tuas dificuldades. Então, guarda essa palavra aí no teu coração. Não importa a tua dificuldade. Seja mais forte que ela. Não importa o tamanho do teu adversário. Seja mais corajoso que ele. Não importa o quanto que tu tá apanhando. Vamos se dedicar, vamos se esforçar, vamos dar a volta por cima. Vamos começar a bater também. Porque só apanhar não dá certo, não. Que Deus abençoe o teu dia. Tamo junto. Osso.